O Primeiro Amor Enche de alegria qualquer coração Em nossa equidade Há mais doce ilusão Há mais doce ilusão Quando na infância se vê de repente A gente não visando o amor Quando a gente cresce e lhes conhece Não tem mais valor O segundo amor Todo amor de efica é bem diferente A inocência vai Tem experiência pra nos completar Se aprende a viver Já não se elude com qualquer prazer O Primeiro Amor Que ficou pra trás Não há mais ferida E assim Se sucessivamente Então vai Vamos amar, beijar na boca Essa tarde de hoje Vamos sem lembrar, subir Olha o pagode Tem tantas falsas juras Colenta amargura Para os corações E o primeiro amor O primeiro amor Enche de alegria Enche de alegria qualquer coração Em nossas vidas Há mais doce ilusão Há mais doce ilusão Quando na infância se tem de repente Já engenharia a visão do amor Quando a gente cresce e desmorece Não tem mais valor E o segundo amor Tudo modifica É bem diferente A inocência vai Tem experiência pra nos completar Se aprende a viver Já não se elude com qualquer prazer O Primeiro Amor Que ficou pra trás Não há mais ferida E assim E assim Sucessivamente Então Irá Novas aberturas Oh, miséria Ah E vemos e pronto E nesse mundo De desilusões Tem Tantas falsas juras Colenta amarguras Para os corações E eu digo que é assim Que é assim Sucessivamente Então Virá Novas aberturas Não, não, não Devemos e pronto Porque nesse mundo De desilusões Tem Tantas falsas juras Corcentam amarguras Para os corações Ah Lalaia, 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 lalaia. E não, 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 não devemos ir fundo, fundo, fundo. Porque nesse mundo de desilusões tem tantas bolsas juras, com lenta madura para os corações.